Galdão, Galdão, hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, tô aqui no GTA, meu amigo, e a gente vai fazer uma fuga da polícia, usando o bichão do meu touro, ô bicho virado na disgrama, ô Galdão, meu amigo, você sabe que eu gosto de um touro preto, né, então a gente tá aqui com essa disgrama, meu amigo, que a gente vai fazer a fuga da polícia, tô aqui na minha casa, ô casal bonita da Galdão, boa, boa, hoje tá um dia mais nublado, meu amigo, tá diferenciado, virado na disgrama, não vamos lá, tirei aqui tudo, tirei o mapa, tirei a peste todinha, para a gente conseguir fazer essa folga virado, vai desgrama, vamos lá, vamos lá, vamos já iniciar aqui, Primeiramente, para a polícia vir atrás da gente, meu amigo, a gente tem que fazer uma coisa errada, né? A gente sabe que a gente tem que fazer uma coisa errada, nós não vamos nessa festa. Vou ver a câmera aqui, acertando, e vamos que vamos nessa festa. E eu estou vendo aqui o que é que eu faço de irregularidade, lembrando que eu sou amigo de Alabama, qualquer coisa que a gente liga para eles, os polícias assaltarem, vamos lá? Então vamos nessa desgrama, meu amigo, pensa, rapaz, para a qualidade que está girada da desgrama, né meu amigo? Eita desgrama, não pode não. Vem aqui jogar, jogar lixo no lago, acho que não, acho que é meio exagerado, né? Vai o seguinte, vamos lá para a cidade e vamos ver o que é que a gente consegue fazer por lá. A gente está aqui em Serra Talhada, está meio longinho, mas a gente vai para a cidade para ver essa desgrama. Vamos lá. Pô, seu filho de rapaz, olha o que é desgrama, é desgraçado, sai de minha frente, filho da besta. Olha o que é desgrama, filho da besta, fica correndo no meio da estrada, que miséria é essa? Olha o que, olha o que é filho de rapaz, olha o meu amigo, quase que eu volto na rua, aquela desgrama, toma uma sua aquela peça. Não, aquela desgrama, não, eu vou liberar para esse filho de rapaz, pera aí que ele vai de rapaz. Meu amigo, eu estou achando essa desgrama nesse carro devagar. Vou alcançar um miserável. Meu amigo, você sabe que eu não perdoe desgrama de tal, né? Batendo no meu carro, meu amigo, vai sofrer as consequências. O que é porra? Não bafa esse filho de rapariga aqui, o que é do que é do carro. Ô, seu filho da besta, você é maluco, quer seu peça? Sai dessa peça aí. Sai dessa peça que eu vou lhe muçucar todinho, seu filho da peça. Ó, vá, 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 vá. Que vamos, que vamos nessa peça. Ô, desgrama, a polícia está virado na bomba do rato. Pô, será que ninguém vai conseguir essa desgrama, meu amigo? É porque sem mapa, meu amigo, é meio difícil. Ele está desgrama, ele está desgrama mesmo, amigo. Que beleza. Está muito fácil essa peça, seu filho. Eu estou desarmado, hein? Ah, esqueci a desgrama da pistola em casa, meu amigo. Eu não acredito na peça dessa, meu amigo. Aparentemente está tranquilo, hein? Polícia é meio de outro, não sabe, não sabe dirigir. Sai, filha, rapariga. Está fácil, caralho, está fácil. Eita. Vamos seguir, vamos seguir nessa peça, meu amigo. Ficar o pé no acelerador, está indo duas estrelas, meu amigo. Está fácil, tem só a peça, meu amigo. É só dirigir. Vamos fazer o seguinte, vamos puxar mais uma estrelinha. Três estrelas agora nessa peça. Eita, vai ser desgraçado agora. Eita, meu amigo. Meu amigo, essa desgrama não sabe dele vir não, hein? Eita, desgrama de copa. Isso, ali começou a ficar mentindo nessa peça. Não, mas não faça isso, não. Já vou pegar o atalho aqui, meu amigo. Eita, desgrama mesmo. Poxa, esses caralho é doido, hein? Eita, desgrama. Começou a tirar aqui. Corre, corre. Corre nessa peça. Até meio difícil, né? É meio difícil. Mas não consegue nessa peça. Porra, acelera essa desgrama. Acelera essa desgrama na peça. Sai, corre na peça. Sai, corre no filho da 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 peça, não. Pega a hora dos caras daqui, aqui. Ninguém me pega nessa peça, não. Aqui, meu amigo, é mais difícil, né? Me pega só miserado nessa peça. Tô com medo. Meu amigo que diz que eu tenho que pegar ninguém. Eu não quero isso, não. É polícia de peça que é que está desgrama. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar as esteiras tudo nessa desgrama. Eu quero ver um filho nessa peça. É desgrama. Cinco esteiras, calada. Cinco esteiras para lá nessa peça. Vai vir polícia virada e ela diz, eita, diz que é monopólio, não. Mas polícia está meio, mas está meio de outro, né? As polícia está meio de outro. Não está conseguindo pegar ninguém. Ah, meu amigo aqui é bizarrado, meu amigo. Meu amigo. Isso é uma barricada, né? Isso é barricada é muita de corno nessa peça. Eita, diz que é o meu só do cabelo, eita. Corriando na béseda da béseda. Eita, diz que é me... Eita, diz que é o meu. Oh, ai achou que ia me porcar, mas... Oh, 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 como é que cê vai cair, oh. É pelo cantinho, irmão arrombado. Eita, diz que é, não. Eba, amigo. Se uma desgrama desse tipo pega em mim, eu tu a virada numa desgrama. Tu é tudo. Sem uma miséria desse e pega em mim, tu é acabado. Mas vocês sabem, né, que aqui é virado, né, dizendo, aqui na reda panada do meu lado, mano. Eita, que desculpa! Pessoal, ai, cu, não dá bem. Eita, desculpa! Que pentejo! Eu deixo esses estilos que eu vou dormir. Que desculpa! Eu vou dormir, que pentejo! Quase eu morria nessa peça. Meu amigo, eu tenho que aceleração, acelera que essa peça não tá indo. Não, 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 não tô nessa peça. Eita, desculpa! Corre, coda! Pessoal, me abaca aqui, eita, desculpa! Deixa eu me abaixar, socorro! Eita, desculpa, parece que deu grande panorama. Mesmo ali, corre, coda! Que merda! Morri! 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 Ah, filhos de rapariga da peça! Infelizmente, eu morri! Não, 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 não! Hoje vai ser...